Uma saudação especial a vocês que fazem na ponta a educação do Rio de Janeiro acontecer. Eu vim participar de um evento que é mais uma ação da campanha que Mosquito Não Se Cria, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, em vista de toda essa preocupação que está em torno da nossa cidade. A escola dentro das comunidades é o principal veículo de mobilização das pessoas do entorno. Então é muito importante que a escola, a partir dos seus projetos, das suas práticas, alcance essas pessoas, não só os responsáveis dos alunos, mas toda a comunidade em si esteja envolvida nesse mesmo propósito. A campanha é feita de conscientização, panfletagem, visitas às casas, vai estar dentro do planejamento de cada escola, mas com um efetivo trabalho também dos alunos. Os alunos serão esses multiplicadores. A criança, ela é muito crítica. Então quando você faz isso, ela vê o trabalho feito dentro da escola, ela leva isso para dentro de casa e para dentro da própria comunidade. Nós precisamos convencer cada família de que ela deve dar 10 minutos por semana do seu tempo, 10 minutos por semana para fazer uma vistoria nas situações de água parada, na sua própria casa, no seu próprio quintal, no seu próprio entorno. Eu estou muito otimista. Eu acho que essa reunião hoje foi um êxito com 1.500 diretores de escolas da rede. Nós estamos preparando muito material, estamos preparando um cronograma para os três meses em que a epidemia nos ameaça. E acho que a Secretaria Municipal de Educação vai se transformar numa grande ponta de lança dessa campanha, que visa, antes de tudo, conscientizar a população. E eu conto com a rede municipal de educação, 43 mil professores, 650 mil alunos, pais de alunos, para ser um grande instrumento de mobilização e de conscientização da nossa população, para nós evitarmos essa epidemia que está aí nos ameaçando nesses meses. É uma força extraordinária, um potencial de alcançar milhares de lares, milhares de famílias, centenas de milhares de famílias, com um veículo que eu diria extraordinário. Porque tanto a diretora como a professora e os alunos possuem uma credibilidade e uma maneira, assim, de comunicar e emocionar muito grande. Eu acho que saindo deles, esse chamamento público do combate ao mosquito transmissor da dengue, nós vamos alcançar resultados que não alcançamos no passado. Eu estou muito confiante, estou muito esperançoso. Toda escola tem um projeto político-pedagógico. E nessa questão do projeto, a gente trabalha a parte de educação e meio ambiente. A gente faz um trabalho com eles dentro de cada vivência deles dentro da comunidade, porque cada um tem uma história, de intensificar com eles dentro da família essa questão dos cuidados com a água, de não deixar a água parada. Dentro da escola, como é uma escola de crianças pequenininhas, a gente trabalha musiquinha, a gente faz evento no pátio, né? A gente faz, assim, há semanas da saúde. Nós estamos numa estação em que o ciclo biológico do mosquito se encurta. Logo, vamos ter mais mosquitos. A água, quando encosta no ovo, apenas 10 minutos são suficientes para que esse ovo ecloda. Ecloda e gere a larva. Este aqui é o elo mais frágil. A fase larvar é a fase em que nós temos que concentrar os nossos esforços. Hoje é um dia muito importante no combate ao Aedes, um dia em que a educação se uniu à saúde e vamos levar essa informação aos pais dos alunos, à sociedade, aos moradores dos bairros e, ativamente, vamos iniciar uma campanha de trazer a população para o foco do combate ao mosquito Aedes. É a nossa saúde, né? Se eu faço, você tem que fazer, todos têm que fazer, porque a situação está muito crítica. Muito crítica mesmo. Então, não é um trabalho de um, é um trabalho de todos.